Olá! Assim como a natureza possui as suas estações e se transforma a cada nova estação, nós também temos os nossos ciclos. Nós somos e fazemos parte da natureza. E tudo o que acontece no macro também acontece no micro aqui dentro de nós. Esperar o tempo certo de cada coisa. Esperar o tempo certo de cada ciclo. Saber que tudo tem o seu tempo para acontecer. Como você está em relação às suas fases, aos seus ciclos? Será que é possível você plantar, esperar o tempo de crescer, o tempo de brotar e aí florescer? Será que é possível você coletar aprendizados em todo esse processo e ainda comemorar as suas conquistas? Tudo isso podemos chamar de paciência. Muitas vezes queremos que tenhamos paciência em diversas situações, mas não sabemos esperar o tempo certo de cada fase. Então, deixo aqui duas perguntas. Como você está diante dos seus ciclos? E mais, você tem aproveitado o seu tempo para plantar coisas novas e assim estar desenvolvendo a sua paciência? Pense nisso e viva todos os dias como se você estivesse vivendo um novo ciclo, com infinitas novas possibilidades. Música 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 Música